Eu já falei aqui na casa que eu estou acompanhando a luta dos trabalhadores, dos operários da termoelétrica Barbosa Lima Sobrinho. Esses trabalhadores hoje pela manhã estavam realizando um ato na porta da empresa, um ato pacífico, são vários trabalhadores que vieram, estavam ali na porta da empresa, fizeram uma manifestação na Dutra, não fecharam o trânsito, o trânsito fluía normalmente e acontece que a polícia militar esteve no local e prendeu cinco lideranças dos trabalhadores, inclusive o presidente do sindicato, que basicamente foi aquela comissão que esteve aqui, que eu apresentei aqui para todos os parlamentares, a comissão que estava aqui solicitando o apoio da casa para abrir o processo de negociação para eles. Bom, foram presos o sindicato, foram presos os trabalhadores da comissão de fábrica. Eu gostaria de dizer que na medida em que foi comunicado, ou seja, legalmente, o sindicato agiu de forma legal, comunicou antes, fez publicação antes da realização da greve, foi à justiça do trabalho, fez a comunicação, já houve uma primeira reunião de conciliação desses trabalhadores com a justiça do trabalho. Então, não existe objetivamente nenhum crime, não existe nada que tenha feito de errado que justifique estarem sendo tratados como bandidos. Eles foram presos e levados para a delegacia de seropédica, eu liguei, falei com o delegado em seropédica, ele me disse que não tinha objetivamente aonde enquadrá-los, em crime nenhum que enquadrá-los. Nós encaminhamos um advogado até a delegacia de seropédica e agora acabo de ser avisado que eles foram transferidos de seropédica para uma delegacia em Niterói. Então, eu queria aqui fazer essa denúncia, eu quero lembrar que o direito de greve é um direito constitucional, são trabalhadores civis, são cidadãos, portadores de carteira de trabalho, têm o direito de fazer greve, desde que essa greve seja uma greve legal, é uma greve legal, então eu gostaria aqui de fazer essa denúncia sobre essa situação e pedir o apoio também dos parlamentares, pedir o apoio de vossa excelência, no sentido de que a gente possa ter uma intervenção junto à delegacia de Itaguaí para que esses trabalhadores não fiquem, não sejam mantidos presos, não são criminosos, não são bandidos, não são traficantes, pelo contrário, são trabalhadores com carteira assinada. Nós não podemos permitir, senhor presidente, pelo espírito dessa casa que é uma casa do povo, que isso aconteça e que a gente não faça nada. Então, eu quero pedir ao senhor, se eu puder, ajudar nisso, pedir a outros parlamentares daqui que puderem ajudar para que a gente possa colocar esses trabalhadores numa mesa de negociação e não numa prisão. Tá bom? Obrigada, senhor presidente.